Música Adeus, palavra tão corriqueira Que disse a semana inteira A alguém que se conhece Adeus, logo mais eu telefono Eu agora estou com sono Vou dormir, pois amanhece Adeus, uma amiga diz a outra Vou trocar a minha roupa Logo mais eu vou voltar Mas quando esse adeus tem outro gosto Que só nos causa desgosto Esse adeus você não dá Mas quando esse adeus tem outro gosto Que só nos causa desgosto Esse adeus você não dá Música 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 Adeus, palavra tão corriqueira Que disse a semana inteira A alguém que se conhece Música Adeus, logo mais eu telefono Eu agora estou com sono Vou dormir, pois amanhece Adeus, uma amiga diz a outra Vou trocar a minha roupa Vou trocar a minha roupa Logo mais eu vou voltar Mas quando esse adeus tem outro gosto Que só nos causa desgosto Esse adeus você não dá Mas quando esse adeus tem outro gosto Que só nos causa desgosto Que só nos causa desgosto Esse adeus você não dá Você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Obrigado.